E agora a gente vai até o Fazemas Café em Ibirama, onde a Mary vai nos ensinar uma receita deliciosa. É o bolo de coco gelado, uma delícia. Oi, eu sou a Mary do Fazemas Café aqui de Ibirama e estou aqui novamente na RBA para convidar você para fazer comigo uma receita de bolo gelado de coco. E para a receita do bolo de coco gelado, nós vamos precisar de 5 ovos, 2 xícaras de açúcar ou 360 gramas, 2 xícaras de trigo ou 240 gramas, 1 xícara de chá de leite quente, também 240 gramas e 1 colher de sopa de fermento em pó, o Royal. E para a cobertura desse bolo, a gente vai precisar 2 xícaras de leite, 1 xícara de leite de coco, 6 colheres de açúcar e 1 xícara de coco fino. E para começar a receita, a gente vai bater as claras em neve. Começo na velocidade devagar e vou aumentando. Quando as claras estiverem em neve, a gente vai baixar a velocidade da batedeira para não voar açúcar por tudo e vamos adicionar o açúcar. Aumenta a velocidade da batedeira. Depois de adicionar o açúcar, nós vamos adicionar as gemas, uma a uma. Agora a gente vai tirar da batedeira e vamos usar à mão. Agora a gente vai adicionar o trigo aos pouquinhos e mexendo devagar também. Sempre de baixo para cima, para o nosso bolo ficar bem fofinho. Olha como a massa fica bonita. Lembra muito um pão de ló, né? Mas não é o pão de ló. Agora nós vamos adicionar o leite quente. Isso mesmo, leite fervendo, tá? Metade da quantidade do leite. Vou mexer devagar até incorporar esse leite. Vou colocar o restante do leite. E vou continuar mexendo, bem devagar. Nós vamos incorporar o leite na massa. Nós não vamos bater essa massa, senão ela não vai ficar fofinha. E por último, o fermento. Nossa massa já está ficando pronta para ir para o forno por 20 minutos. Agora a gente vai colocar toda essa massa em uma forma de cuca grande. Eu coloquei papel manteiga no fundo, mas vocês podem untar como vocês preferirem, tá? Agora a gente vai levar ele para o forno, então, a 170 graus por 20 minutos. Para preparar a calda, a gente vai adicionar todos os ingredientes na panela e levar ao fogo até engrossar. Leite de coco, o coco, o açúcar e o leite. Agora nós vamos mexer até essa calda engrossar. Ela vai engrossar bem rápido por conta da quantidade de coco que tem aqui. É sempre bem importante prestar atenção para não grudar no fundo, porque como tem muito coco e muito açúcar, essa calda fica pesada. Então, se a gente largar agora aqui no fogo e for tomar água, ela vai grudar no fundo e vai ficar com gosto de queimar, tá? Agora ele já está pronto. Eu vou desligar e nós vamos lá mexer com o bolo e com essa calda gostosa. Nosso bolo já assou e agora a gente vai perfurar ele para poder jogar a calda aqui em cima e ele ficar bem úmido. Agora eu vou jogar a calda aqui em cima e vocês vão ver que não tem segredo. Generosamente, agora a gente joga essa calda em cima desse bolo delicioso. Essa é a receita de hoje de bolo gelado com coco. Ela está pronta, eu vou provar e a gente se encontra na semana que vem. Maravilhoso. 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 Obrigado.